Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Então a gente deu esse alô do AST, que é o quinto sistema de suporte, na perspectiva da Eurveda. E agora a gente vai falar do MADJA, que é o tecido medoar. Com isso a gente fecha a nossa sessão de hoje e deixa o sétimo chukra para a próxima sessão. Porque aí ele já vai ser a porta de entrada do Ojas e do Agni, que é o que a gente vai ir falando no próximo encontro. Então, muito bem. O MADJA, ele é um Jala num estado super refinado. É claro que tem um pouco de Pritivi ali também, para aquilo dali não ser só uma geleca. Mas basicamente ele ganhou um atributo de... Esse daqui é um Jala já super refinado, ok? Na transmissão. Então o primeiro deles é uma estrutura mascafa, que é o Horaça. Que ele é bastante pesado. Ele é bastante denso. Quando ele foi, de alguma maneira, passando pelos processos de transformação e chegou no MEDA, ele já ficou um fluido mais organizado e ele passou, digamos assim, da madeira para o grafite. Agora, ele saiu do grafite e chegou no diamante. O que isso significa? Ele ficou ainda mais organizado quimicamente e ele ganhou a capacidade de transmissão de impulso elétrico. Então ele virou o tecido nervoso, que ainda para a gente, o nosso cérebro é uma grande gelatina. Até nos filmes, quando aparece, o negócio sai meio... Não é uma estrutura dura, assim, estável. Então ele também tem os meus atributos de cafa, que a gente viu lá no início, só que ainda cada vez mais leve. E agora sim, ele é alimentado pela quinta fase da digestão, a fase tíquita, e também ele é alimentado a partir desse processo de um tecido ir alimentando o outro. Uma coisa que a gente vai ver com mais calma depois é que, para o Ayurveda, a transmissão desse um tanque encher o outro, sempre leva, no mínimo, uns 3, 4, 5 dias, dependendo da velocidade do metabolismo da pessoa. Então, a pessoa terminou de comer, mais ou menos formou ali o urassa. Aí depois de 5 dias, para o Ayurveda, formou o que a gente chama de iracta. Depois de 5 dias, formou o que o Ayurveda chama de mansa. 5 dias, Meda, 5 dias, Arte, 5 dias, Madha, 5 dias, Shukra, e aí depois, isso daí tem a possibilidade de virar outros. Isso a gente vai ver com detalhe na próxima sessão. Mas aqui a gente tem a função de Purana. Que é a sensação de plenitude barra completude. Completude eu acho que nem existe no dicionário, mas aqui existe. Completude é a sensação de tudo está perfeito, tudo está completo, tudo está pleno, tudo está finalizado. Tem essa sensação de, pô, terminou assim. Ufa, sabe? Tipo, entreguei a parada. Ela se divide tanto, assim, fisiologicamente, numa parte da medula mais vermelha, que é mais preto, que uma medula mais amarela, que é mais capa. E a sua, assim, principal função é essa sensação de plenitude, completude, tanto do espaço vazio que está dentro do osso, quanto da realização dos propósitos na sua vida. Mas, assim, fisiologicamente, seu papel principal é comunicação. Então, comunicação de informação. Isso está tão muito presente no seu cérebro, nas descargas elétricas, quanto está muito presente também no seu sistema endócrino. Então, muito do que a gente chama de sistema endócrino faz parte desse sistema. É um sistema assim, manda uma enzima tal, manda não sei o que tal, manda não sei o que lá tal, e uma outra parte do seu sistema passa a reagir àquela informação química. E assim, ela governa muito todo o teu outro sistema, toda a outra parte do seu sistema fisiológico, porque, no Ayurveda, o pranavaio se expressa muito aqui. Atua sobre estruturas dentro desse sistema, que é, digamos, a mola mestre de tudo, dentro do que a gente entende como fisiologia ayurvédica. Do pranavaio se coordenando todo o vata, e do vata se coordenando todo o pita e cafa, que são as estruturas, como a gente viu, que entram no automóvel e dirigem ele. Para a gente, o automóvel não é fundamental, e sim quem é que está dirigindo ele, quem é que está fazendo aquelas reações químicas estarem ou não acontecendo. Por que está acontecendo? Porque pita e cafa estão, de alguma forma, sobre a condução, sobre o comando de vata fazendo. Por que não está acontecendo? Por que não está sintetizando? Por que não sei o que, por que é aquilo? Porque pita e cafa não estão funcionando. Por que pita e cafa não estão funcionando? Porque vata não está ativando a anjo da maneira como deveria. Então, tem essa parte mais vermelha da medula, que é mais pita, e a parte que desempenha funções mais pitas, de metabolização e tal, e a parte mais cafa, que é mais de retenção, proteção e também memória. Então, uma parte da nossa memória está muito no tecido adiposo, a memória das coisas que não estão muito bem metabolizadas, das coisas que estão precisando botar na dispensa, e no nosso massa cinzenta, são as coisas que normalmente a gente está mais resolvendo. Nossa memória é mais rã, e não tanto no nosso HD. Ele é dividido no cérebro em duas áreas fundamentais. Uma área mais superficial, que é uma massa mais cinzenta, e outra área que é mais interna, que é uma massa mais branca, mais dura. Nessa massa cinzenta, está o que a gente chama no Ayurveda de tarpaca cafa, que foi o que a gente falou que estava lá na musculatura, quando a gente consegue levar a consciência na respiração e tal, e fazer com que a nossa musculatura relaxe, e também sadhaka pita. Não sei se é sadhaka ou sadhaka, em cada lugar é uma pronúncia diferente, mas o que importa, mais ou menos, é a gente ter uma noção comum do que está dizendo. E basicamente isso daqui é o filme, a estrutura física, e isso daqui é a foto, a informação que está aqui. Beleza? Essas duas coisas se compõem para formar cada coisa que passa no nosso sistema e a nossa mente tem que processar. Então, de uma maneira mais difícil, o que a gente está vendo e tal, depende muito do como essas estruturas estão registrando, se a gente está lembrando ou não, e como ela está analisando aquilo dali. Então, essa massa cinzenta é muito mais o tarpaca aqui, ou sadhaka pita, e a tarpaca cafa é mais a massa branca, em certo sentido. Mas ainda que essas duas coisas atuem de uma maneira em menor ou maior grau, aqui e ali. E essa parte daqui está muito importante de noite, quando a gente está dormindo, que é o que está metabolizando um monte de informação que não ficou completamente metabolizada. Por isso que os sonhos da gente são todos picotados, em geral. Porque a gente está realmente falando um resto de não sei o que, da comida tal, não sei o que. O que eu faço com isso? Ah, joga lá, não sei o que, vira adubo, não sei o que. Não são coisas que estão, assim, necessariamente já organizadas, um pratinho bonitinho. Então, o sadhaka pita tem que metabolizar essas coisas que estão, assim, em pedaços. E não é, assim, o pachaca pita que está metabolizando as coisas mais densas, ou com o radhaka pita fazendo, assim, a digestão mais física. Aqui a gente está fazendo a digestão mais da informação e das impressões da mente, que estão registradas nesse rolo do filme. Ok? E o super importante é o seguinte, desse setor aqui, forma alguma coisa que não é orveda, a gente chama de arrancada. Que é o senso de separatividade do universo, que em um certo grau é importante para você falar, eu preciso comer, eu preciso ganhar algum dinheiro, eu preciso pagar as contas. Mas, quando ele fica excessivo, ele fica completamente separado do universo. E o universo é o único que alimenta isso daqui com energia vital, que a gente chama de prano. Então, quando você corta essas ligações com o universo, você entra em depressão, você fica estressado, você fica sem função, sem sentido na vida. Caso a gente tenha um excesso de pita no nosso sistema, o nosso sistema fica querendo trabalhar muito, isso daqui pode inflamar e virar um meningite. Isso daqui é uma gelatina, assim, que fica muito ácida, isso daí gera meningite. Caso isso daqui fique muito alcalino demais, e gerando tecido demais, gerando tecido demais, isso daí pode virar um tumor também, no certo sentido. Se isso daqui tiver com um agravamento de vato, isso pode gerar um AVC também, que é um dali que devia estar respirando, parou e respirar, de repente, é meu Deus, o que aconteceu? Pronto, bateou. Então, de uma forma mais fisiológica, isso pode chegar a esse grau, assim, mas antes ele vai ter passado como ansiedade dentro desse sistema, que vocês vão ver a mesma coisa que a gente estava falando lá no Rassan. Tanto a ansiedade quanto a irritação, quanto o medo ou qualquer coisa assim, a carência, elas vão se expressando ao longo dos tecidos, que são mais aquosos, que são os tecidos mais emocionais, de maneiras mais ou menos sutis. Então, assim, no Rassan, que é um tecido muito mais denso, esse agravamento desses princípios energéticos vão gerar um efeito muito mais denso, assim. Você vai falar, ah, eu estou precisando comer mais isso, ou então, tipo, ah, eu estou precisando fazer mais esporte, ou então, ah, eu estou precisando pintar mais. No Medadato, que já é uma coisa mais sentimental, você vai estar avaliando como é que estão as suas emoções, as suas relações com as outras pessoas. No Madadato, isso já vai ser questões mais profundas, mais espirituais. Aqui a gente está na beira da espiritualidade. Dentro da perspectiva ayurvédica, isso daqui é, assim, o quase lá da espiritualidade. Está na vizinhança, assim. Se andar mais um pouquinho, entra em casa. Ok? Então, para a gente, essa formação desse atributo, assim, desse polo de funcionamento do sistema, se dá no Madadato. E, quanto mais isso daqui está saudável, ou seja, ele está suficientemente com troca para o ambiente, e também nem completamente esgarçado pelo ambiente ao redor, mais isso permite a gente comungar com o divino. Então, para a gente terminar a sessão de hoje, um aspecto que é importante é o seguinte. Uma relação sátrica é uma relação onde tanto essa parte do divino aqui é divino, quanto toda a outra parte do divino também é divino. Você dizer que você precisa destruir o ego para vivenciar o divino, dentro da perspectiva da Ayurveda, é uma ótima fórmula de você desenvolver câncer, ficar com AIDS, ficar com todo o teu sistema imunológico, falando assim, pô, mas eu não sou divino também? Poxa, mas eu vou ficar triste. Eu acho que vou parar de trabalhar. Ok? Então, isso é super importante, assim. A gente precisa ter um arrancada bem delineada. O suficientemente cambiava com o ambiente também, o suficientemente não cambiava com o ambiente. Isso que é a beleza da coisa. Então, com isso, a gente fecha esses seis primeiros datos, que são os datos aonde que a gente vai ver o raça, o amularaça, que é o ácido, ele nutre até esses seis. Depois, quando a gente estiver vendo de novo o processo de digestão, falando do fígado, eu vou falar assim, lembra dos seis primeiros? Então, esses seis primeiros são onde a gente está indo até hoje. O sétimo tem umas características super específicas. O chucra, ele é tipo o esperma e o ovo, eles são coisas, assim, altamente elaboradas. Que daquela semente gera todo um corpo novo. Cara, tem um negocinho microscópico. Sai um bicho grandão. Veja quanta informação tem que estar condensada ali. Tipo, não é nem, assim, num microchip de terabytes. É um negócio, assim, que cabe a informação da vida inteira. Olha só que maravilha é a biologia, né? O dia que a gente chegar, ousar, pensar perto disso, vai ser um negocinho incrível. Ok? Mas a gente não precisa. A natureza já faz isso pra gente e a gente já é grato o suficiente. Ok? Muito grato e até a próxima. Shanti Tchau, tchau. E aí